Olá, vamos para a cozinha, olha que fofa, olha, tá vendo ali naquele canto? Tava tudo estufado, tirei, tirei aquela camada de seca, né? Tava estufadinho, aquela pintura seca, tirei tudo, deixa eu pegar uma colher aqui, aí, olha como ficou, passei massa na parede, tá vendo? Passei uma massa preparatória para pintar, cuidado, aí eu passei ali também que eu fui arrancar um quadrinho que tava ali, tá vendo a marca ali, do adesivo, aí arrancou um pedaço, isso aí eu tentei, nós tiramos tudo do armário, tá vendo a bagunça? Tiramos tudo do armário, para a gente poder tirar e arrumar, passar uma massa, tá vendo ali, ó? Tudo estufadinho, a gente também tirou de lá, tá? Mas ali ainda tem que arrumar, ó, tiramos tudo que tava estufado aqui, e ainda falta passar a massa nesses lugares estufados, tá? Olha o tour, a janela, que bonita essa janela, lavamos as cortinas já, olha lá, uhul, vamos lá, vamos de novo, vou fazer o tour, lá de fora agora, E agora eu tenho que desligar a câmera, para vocês... Ó, a gente tá lavando essa janela aqui, porque nós estamos... Nós não, né? Olha aí, a dona Letícia lavando a janela. Tá lavando a janelinha, para a gente pintar a janela depois, agora não. Olha aqui, ó, o que a dona Letícia já fez aqui no canto. Ela já tirou os estufados aqui, já passou um antimofo nessa parede. E ela já tirou as cortinas e lavou as cortinas. Estão limpinhas, novinhas, para serem recolocadas depois da pintura. Olha aqui, ó, tudo bagunçadinho, tá vendo? Tiramos tudo dos armários, tiramos todas as coisas, para tirar as coisas da parede. Aí arrumamos tudo, os estufados. Estufado. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, tem que chamar o eletricista ainda. Nós vamos fazer o que não é profissional, né? Não é nada profissional a gente pintar, mas nós vamos pintar, certo? Olha, eu acho que eu tava lá do outro lado, mas eu tô com uma coisa na cabeça. Tô tomando um café. Olha aqui, ó. Eu tirei ali, tá vendo? Tirei o quadrinho dali. Estufou a parede. Aí tentamos tirar esse armário, que é o único que tem aí na parede. Não conseguimos, porque espanou. A gente não consegue. Aí já arrumamos, ó. Tinha um azulejo aqui, ó, estufado. A gente tirou o azulejo. Tratamos embaixo, porque tava estufadinho. Aí passamos massa na parede, tá lisinho, tá? Vocês não tão vendo, parece que tá meio rajado, mas é porque é assim mesmo. Ficou? Cimento misturado com a massa. E é um preparador, um priming. Passamos o priming e tiramos lá em cima, aquele roda-teto, né? Porque não é roda-pé, porque tá no teto. Então é roda-teto. Tiramos só dali. Pra recolocar. Então tá. E vamos pintar a casa, né? Será fazer... Olha ali, ainda tem o teto ali, tá vendo? Esse é o teto. Estufado, que a gente já tirou as partes. Sujeira que tinha. Sujeira não, não tinha muito sujeira. Tinha bichinho, tinha aranha. Sujeira, sujeira não tinha, não. Sujeira, sim. Sujeira que a gente aqui dentro não tinha, não. Porque até as moscas estavam entrando no crachá aqui. Né? Vamos lá. Até mosca, né? Vamos lá. Esse serviço aí não é nada pesado. Uma coisa super light.